Música Diz o poeta, a vida é a arte do encontro, embora há muitos desencontros na vida. A vida é a arte do encontro, embora há muitos desencontros na vida. Puxa vida, você que está aqui agora, talvez você foi vítima de algum desencontro, não é? E esse desencontro te feriu, puxa vida, agora porque aconteceu esse desencontro, parece ser o fim de tudo. Eu costumo dizer que quando a gente encontra Deus, o desencontro também tem uma finalidade. Não é o fim de tudo, é o fim daquele projeto que você tinha como ideal. Ideal. Sabe por quê? O projeto não era real. Muitas vezes nós nos relacionamos com outro, com outras, e nós temos um mundo das ideias, platônico, não é? Daí nós temos decepções, porque não permitimos que a pessoa seja o que ela é, mas que ela seja aquilo que eu imaginava. Tais como um casal que teve uma frustração na relação, uma amizade, talvez até numa igreja, um movimento, um segmento, um partido, um serviço, uma estrutura, uma parceria. Pessoas que, parecia que convivia contigo, mas não convivia, trabalhava juntos, não era convívio. Preste bem atenção, conviver é aquele que você permita viver com você. Aí é o convívio. Mas, vale dizer o seguinte, quando a gente encontra Deus, aí tudo o que acontece, tem uma finalidade. Repito, não é o fim, tem uma finalidade. Pois bem, antes eu pergunto, o que é Deus para você? Você consegue definir? Você consegue falar com Ele? Se eu disser que Deus é um Deus amigo, eu pergunto a você, que amigo é esse que só tem que ouvir? Ele não tem oportunidade de dizer algo? Mas como Deus nos fala? Com sinais. Sinais. Deixe os sinais expressar. Respeite os sinais. Não basta ter caminho com os sinais. Mas é preciso respeitá-los. Porque talvez, você quer continuar no mesmo projeto. Já demonstra ali que você precisa pegar um sinal de retorno. Mas você insiste em continuar com o mesmo projeto. Espera. Nem projeto tem? Atenção. Quem não tem metas, qualquer caminho serve. E aí significa, já está perdido. Eu gostaria de fazer essa prece. Diz o seguinte. Diz o seguinte. Sobre o nosso Deus. Deus. Tu não és uma ideia. És presença. És um clima. És comunicação. És amor. Tu és esperança. Tu és vida e encontro. Ilumina nossos caminhos. Abre os nossos corações. Desperta em nós o desejo de ficar contigo. Fazem-nos sedentos de sabedoria. Confiantes na tua mão. Aumenta a nossa alegria. E dá-nos mansidão. Reanima nosso ideal. E torna-nos mensageiros do teu infinito amor. Arrasta-nos para junto de ti. Aquece o nosso coração em teu calor. Amém. Quer receber a bênção? Seja um sinal de bênção para o outro. Mas é claro que somos portador da bênção. Eu, você, a sua família também. Não esqueça disso. Seus amigos também. Como assim? Não tens amigos? Caminha só? Você não nasceu só para viver. Mas para conviver. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor vos mostra a sua face e se compadeça de vós. Amém. O Senhor vou vos rosto para vós e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus que é Todo-Poderoso. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Atenção. Marquei com um sinal. Não um sinal qualquer, hein? É uma cruz. Quer ser vencedor? Abraça também os desafios. Deus te abençoe e te perdoe.